Meu nome é Elisandra, eu tenho um filho de 5 anos, ele tem um tumor na cabeça. Aos dois anos ele começou a ter os sintomas, começou a perder as perninhas, primeiramente. Logo depois ele começou a sentir algumas dores de cabeça, tontura, a gente via que ele tinha uns picos de tontura. Na semana seguinte entortou o olhinho dele, deu um estrabismo, né? Então eu levei ele no oftalmologista e logo constatamos que era um tumor no tronco. Meu mundo caiu completamente, eu não sabia pra onde ir, o que fazer. Ele é a minha vida, ele é tudo que eu tenho na vida. E assim, foi muito difícil, entendeu? Muito difícil mesmo. Com dois anos e meio de luta, ele já fez uma cirurgia, infelizmente, uma cirurgia da endrocefalia. Infelizmente o tumor não pode ser retirado, somente tratamento com quimioterapia. É difícil. Você vê seu filho sendo picado 20 vezes pra conseguir pegar uma veia. Você, vários e vários médicos, entendeu? Vários médicos. Eu levei ele em cinco neurocirurgião pra ver se um deles falava assim, Mãe, o Felipe tem 1% de chance. Nenhum. Deram seis meses de vida pra ele. Quando a gente começou o tratamento foram seis meses de vida que deram pra ele. Hoje fazem dois anos e meio que a gente tá nessa luta, né? E ele, assim, ele é um milagre de Deus. As doutoras falam que o Felipe é um milagre de Deus. É só a quimioterapia de 15 em 15 dias e Deus. Deus em primeiro lugar sempre. Pras mães que vão começar nessa luta agora, né? Ela é muita força, foco e muita fé. Muita fé. Porque sem Deus a gente não consegue. Não consegue mesmo. O Felipe, ele é forte. Ele é guerreiro. Ele não desiste. Ele não desiste nunca. Eu falo assim que eu, eu, se fosse no lugar dele, já teria desistido há muito tempo atrás. Deixar todas as mães atentas, né? Qualquer sintoma, leve para o médico. Insistam. Eu acho que, assim, eu errei nessa parte porque eu insisti pouco. Entendeu? Eu insisti pouco. O médico falou assim, ah, mãe, é mãe, é tá. Só que, assim, foi rápido. Foi uma semana e na outra semana aí a gente já teve o diagnóstico, né? Então as mães insistam, né? Insistam. Não, corra atrás. Qualquer dor de cabeça, dor nas pernas, né? Sempre prestar atenção nas crianças, porque são a vida da gente, né? O Felipe é minha vida. Tchau, tchau. Tchau! Legenda Adriana Zanotto